Olha lá o Jairão lá, chegou agora Jairão tá ali e a neve caindo galerinha Nós não vamos embarcar pra Inglaterra, a gente vai embarcar pra Inglaterra amanhã, né? Olha o barco lá A gente vai embarcar pra Inglaterra amanhã Só que isso não vai acontecer por causa das minhas férias E a descarga é só terça-feira a descarga E pra descarregar e a gente descer pra Portugal de novo Às vezes pode ficar agarrado um pouquinho lá na Inglaterra Então, camisa dessa Arranjou ali uma troca pra gente fazer de rebote Pera aí, Jairão, que eu já vou aí Deixa eu achar aqui o lixo Pra jogar aqui o lixo fora aqui Não sei se aqui tem lixo aqui Não tem não, o lixo tá pra ali, ó Ó, a nevezinha ligeira caindo aí Isso aí, galerinha Meu povo Tá zero grau agora Mas a sensação térmica deve tá mais ou menos um pouquinho, hein? Igual se estivesse ventando com força, minha, aí não aguentava nem ficar aqui fora não Achei aqui o bicho Aí a caminhãozada vai pra Inglaterra Só escane aqui, ó Vamos ver o que Jairão tá querendo a vida ali Jairão aqui Encontramos com o Jairão ali Lá na A63 Não, lá em Alsaço Encontramos com o Jairão lá em Alsaço Só que ele dormiu lá em Limalões Olha lá, o boca aberta, ó lá Oi, Jairão Oi, Jairão Olha que tem Então, Jairão, o que tá acontecendo aí, Jairão? Bom dia Chegou agora, Jairão? Bom dia Chegou agora? Chegou agora Sério? Não, já tá aí mais tempo Agora Aí foi o quê? Um dia agora Ah, sério? Nós chegamos aqui, nós paramos o caminhão ali, duas e meia da manhã Olha que eu levantei, olha que eu saí de lá, que levantei É? Tá dormindo muito, Jairão Olha a neve, Jairão Olha que bonito, olha lá Olha a neve, Jairão Olha que bonito, Jairão Olha a neve, que bonito Olha lá, Jairão Olha a neve lá, que bonito, Jairão Olha lá, que bonito Lembrou de quem agora?